Música O projeto Educação Financeira Começa Comigo é uma iniciativa do SICOBEN GECRED Goiás que visa promover o uso adequado dos recursos financeiros como forma de melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores, cooperados e toda a sociedade. Uma vida financeira equilibrada é muito benéfica para todas as pessoas e nós, como uma instituição financeira cooperativa, nos vemos na obrigação não só de gerir os recursos dos nossos associados com respeito e segurança, mas incentivá-los a manter continuamente sua vida financeira de forma saudável. Percebe-se que uma das maiores dificuldades das pessoas é em relação à disciplina financeira. Nós não tivemos, via de regra, uma formação sobre educação financeira desde a infância e isso é o que seria o correto. Precisamos buscar o equilíbrio entre os rendimentos e os gastos mensais, visando sempre gastar menos do que se ganha. Isto é economizar um pouco de recurso mensalmente. Nada mais é do que poupar. Temos que controlar nossa ansiedade para o consumo. E como fazer isso? Planejando. Planejando sua vida sob todos os aspectos, pessoal, familiar e profissional. Anualmente, o SICOMEN GECRE de Goiás promove palestras aos seus colaboradores com esse tema, no intuito de agregar valor aos mesmos através do conhecimento. E a partir deste ano, nós queremos estender essa iniciativa vitoriosa aos nossos cooperados e a toda a sociedade. Educação financeira é consciência, educação e uma prática saudável. Educação financeira é disciplina, vontade e planejamento. Foi bem no início, logo no início, acho que em 2011, 2012, a gente teve uma palestra que foi exatamente sobre isso. Ele até mostrou as planilhas para a gente ter o controle do gasto, dos seus gastos diários. Eu ainda não consegui fazer a planilha, porque eu sou uma pessoa que ainda acredito muito... Eu sou tipo uma agenda, eu não tenho o papel, eu vou guardando tudo na cabeça. Aí eu ainda faço conta muito bem. Mas eu tenho que parar com isso, eu tenho que me adequar a essa planilha. Eu quero mudar para a planilha, para a gente poder ter o controle certinho de tudo que você gasta. E aí eu vou saber o quanto que eu posso poupar naquele mês. E começar a fazer a poupança. A aplicação, fazer o meu colchão que eu quero fazer. Depois da minha entrada no Escobem G-Cred, eu vinha de uma situação financeira bem delicada, devido aos problemas que eu tinha em outro trabalho anterior. Então, chegando aqui, até pelo nível de cooperados que a gente tem, eu comecei a enxergar muitas coisas que eu sabia que eu teria que alterar a minha conduta financeira para que eu tivesse maior tranquilidade. O fato, um fato também que eu acredito que mudou muito a minha vida financeira, foi o casamento, né? A gente ouvia sempre falar que quando você casa, você melhora realmente. Isso é um fator, porque você começa a pesar tudo, né? E eu ainda casei, logo veio o filho. Então, quer dizer, ou eu me educava financeiramente, ou iria ser um caos na criação do meu filho ainda bebê. Então, eu consegui reverter e eu sempre falo, o principal ingrediente para que você alterne a sua vida financeira problemática é a disciplina, né? A disciplina, eu cito isso como o principal. Ter disciplina financeira é o mais difícil. Tá certo que ninguém vai lá e vai guardar metade do salário. Ainda mais na crise que está hoje, na economia que está hoje. Você vai comprar uma coisa que você comprasse antigamente por R$10, hoje é R$30, hoje é R$50. Então, eu acho que se eu guardar um pouquinho, vamos supor, eu guardo R$100 esse mês. Aí você lembra assim, nossa, eu tenho R$100. Nossa, mas eu podia ter mais. Então, esse mês eu vou guardar R$150. Aí você lembra, e guarda e esquece que você tem dinheiro. Porque se eu não guardasse R$150, eu não ia gastar ele com outra coisa. Então, guarda e deixa lá. A gente tem sonhos, né? Eu, com o meu dinheiro guardado, eu fiz esse investimento pessoal. Agora, eu vou comprar o meu carro com o meu dinheiro guardado. Ter algum ganho mensal, começa aí o momento de se fazer um planejamento financeiro, um orçamento financeiro. E a dica que eu dou é fazer o R$60, R$10, R$30. Desde o começo. Para exemplificar, você pega a sua renda líquida, limite ela ao máximo de 60% das suas despesas essenciais. Que é a alimentação, moradia, água, luz, condomínio. Essas despesas essenciais. Educação. E separa 10%, mínimo de 10% dessas reservas emergenciais. Aquela que a gente não conta, não é no dia a dia, mas se precisar, você tem de onde lançar a mão. E os outros 30%, se tiver alguma dívida financeira, que não ultrapasse a 30% da sua renda mensal líquida, para que você pague essas dívidas mensais. Caso você tenha, sobra nesses 30%, guarde, poupe. Poupe para a realização do seu futuro. O passo a passo, penso eu, para que a pessoa possa ter uma boa educação financeira, é planejar, administrar, fazer orçamentos, conscientizar, ter consciência do que pode gastar por mês, poupar mais cedo, você adquire bens, você não passa dificuldade no futuro. E é isso. Poupar uma parte do meu salário, de não gastá-lo todo no mês que eu estou recebendo, porque senão, se eu não tenho esse hábito de gastar descontroladamente, eu perco o controle da minha finanças e acaba que eu me descontrolo. Não tenho, chego no final do mês e pá, o susto acontece. Nós temos hoje vários elétricos portáteis em casa e muitas vezes esses elétricos portáteis ficam ligados durante o dia. e se você não tem o hábito de ir lá, de ligar a tomada, e pequenos hábitos de poupança, porque muitas vezes você vai lá e deixa a TV ligada e está fazendo outras coisas, sem a necessidade real daquela utilização. E aí você está tendo gastos ali. Então, se você poupa em pequenos detalhes, no final do mês nós vemos que esses recursos podem ser usados para outras coisas. Primeiro, é muito importante a gente fixar os nossos objetivos. Às vezes as pessoas acham que é impossível chegar a esse objetivo. Então, igual eu comecei pelos mais fáceis, que era acabar com o cartão, aí a gente começa com os mais... depois a gente pula para os mais difíceis, quando a gente vê que os mais fáceis a gente foi conseguindo chegar a esse objetivo. Então, eu acredito que se a gente tem um sonho para seguir, a gente consegue sim chegar no objetivo e realizar todos os sonhos possíveis, né? Eu acho que eu ainda estou em fase de construção, no sentido assim, ainda há coisas que eu quero conquistar. Então, hoje a educação financeira trouxe para mim coisas simples. Seja uma viagem que eu já quis fazer, juntando meu dinheiro eu consegui fazer, mas ainda tem muita coisa a alcançar. E como algumas pequenas coisas já deram certo, eu sei que essas grandes coisas vão chegar na hora certa. Eu sempre reservo determinada porcentagem do que eu ganho para poupar. Então, assim, é uma regra, não é, ah, se sobrar eu vou poupar. É aquele tanto, vai para a minha poupança e ponto final. Você recebeu a sua renda, primeiro você guarda, depois você vem pagando as despesas. Mesmo que no primeiro, segundo mês não caiba, ou seja, vai faltar o dinheiro, não tem problema. Aí você entra no cheque especial e adequa. Porque feito isso, é uma questão, como eu falei, psicológica. Juntou o primeiro mês, juntou o segundo, o terceiro, você passa a viver com 90% da sua renda e não mais com 100%. E isso passa a ser um hábito na sua vida. E você vai colher frutos muito interessantes no futuro. Agora, é importante que a pessoa tenha consciência que a cultura de guardar e de poupar, ela é necessária. Então, as pessoas hoje estão mais endividadas, porque foram mais estimuladas ao crédito, ao consumo. E o consumo, ele precisa ser medido. Se está na hora de trocar a sua televisão, a sua geladeira, o seu carro, ou se está na hora, realmente, de partir para um imóvel de tamanho maior. Então, cada pessoa vai fazer uma análise. É importante que não dê o passo maior que a perna. Às vezes as pessoas ficam ansiosas. E uma questão do brasileiro é a ansiedade. É uma cultura de imediatismo. E isso tem que ser refletido, isso tem que ser repensado, para que seja de longo prazo. Porque as grandes conquistas você consegue é no longo prazo. Educação financeira é disciplina, vontade e planejamento. A educação financeira começa com a gente mesmo. É dentro de casa, é fazendo todo o seu autocontrole mesmo. O seu ajuste está em você mesmo. O ajuste financeiro depende única e exclusivamente de você. Educação financeira começa comigo. O objetivo é criar uma mentalidade de controle e saber lidar com o dinheiro no dia a dia. Educação financeira começa comigo mesmo. Eu tenho que pensar no meu futuro e reorganizar a minha vida financeira para que minha família não passe dificuldade, nem eu. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri